Eu Já Descobri Também sinto frio, me leva que eu vou Apaixonada, fissurada nesse amor Quem me fechou foi o cupido ladinho e ele acertou Meu coração de jeitinho, me leva que eu vou Apaixonada, fissurada nesse amor Mas eu só quero te amar, não deixa essa canoa virar Eu vou rimar, nas águas cristalinas do mar Vou navegar e me entregar de vez a essa paixão Mas eu só quero te amar, não deixa essa canoa virar Eu vou rimar, nas águas cristalinas do mar Vou navegar e te entregar de vez meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu já descobri que a minha vida e a sua vida é uma só Sou seu ursinho, sua gatinha, seu xotó Só de uma agarradinha com você É meu cobertor nas noites de frio e nas de calor Também sinto frio, me leva que eu vou Apaixonada, fissurada nesse amor Oh, 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 oh Quem me fechou foi um tempido vadio e ele acertou Meu coração de jeitinho, me leva que eu vou Apaixonada, fissurada nesse amor Oh, 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 oh Mas eu só quero te amar, não deixa essa canoa virar Eu vou rimar, nas águas cristalinas do mar Vou navegar e me entregar de vez a essa paixão Mas eu só quero te amar, não deixa essa canoa virar Eu vou rimar, nas águas cristalinas do mar Vou navegar e te entregar de vez meu coração Mas eu só quero te amar